Fala galera! Bom, um assunto muito legal também pra quem já toca violão, isso é pra quem já toca. Se você ainda tá aprendendo a tocar, pode assistir esse vídeo, não tem problema nenhum, mas talvez você não entenda algumas ideias aqui, tá? Mas eu vou tentar falar da forma mais simples possível, tá? Mesmo pra um iniciante tentar entender. Eu quero falar sobre o Caged, né? Caged é algo muito legal, muito interessante, mas às vezes dá um nó na cabeça da galera aí. É conhecido também como sistema 5, né? Que é um sistema que divide o braço do instrumento em 5 partes, né? O Caged na verdade é uma sigla, né? A letra C representa o Dó, a letra A representa o Lá e assim por diante. São 5 letras. Por que Caged? Porque são os únicos 5 acordes que tem modelos próprios, né? Por exemplo, o Dó, ele tem um modelo que é dele mesmo. Isso aqui é um Dó e pronto, acabou. É o modelo próprio dele. Eu tenho o Lá, pela ordem Caged. O Lá é o modelo próprio dele. O Sol tem o modelo próprio dele, né? Pode ser feito tanto com os dois dedos aqui embaixo como com um dedinho só. De qualquer forma é Sol maior, isso não muda. Eu tenho o Mi, que ele é um modelo próprio. E eu tenho o Ré, que é um modelo próprio. Tá? Quando eu digo que é modelo próprio, o que eu quero dizer? Por exemplo, faltou dois acordes aqui das sete naturais, né? Que é o Fá e o Si. E o Fá e o Si, eles não têm modelo próprio. Por exemplo, eu tenho o Fá maior. Esse Fá maior, na verdade, ele é gerado do modelo de Mi, né? Ele é o Mi, que eu peguei o Mi e arrastei o Mi meio tom pra frente e coloquei a pestana ali. Então, isso daqui é um Fá maior modelo de Mi. Ou seja, não é um Fá modelo de Fá, né? É um Fá modelo de Mi. E aí, todos os acordes que a gente tem de pestana aqui pra frente, Fá sustenido, Sol maior, Sol sustenido, Lá maior e assim por diante, são todos acordes modelos de Mi, ok? Apesar do Sol, aqui eu tenho um Sol modelo de Mi, mas eu tenho um Sol com modelo próprio também. Eu tenho um Lá com modelo de Mi, mas eu tenho um Lá com modelo próprio também. Eu quero que vocês entendam que tem acorde que não tem modelo próprio. Por exemplo, o Fá. O Fá, ele é gerado através do Mi. E o Si também. O Si, ele é um acorde que ele vem do Lá, né? Ele não tem modelo próprio. Por isso que a gente chama de sistema K-Ged. Esse K-Ged são as únicas cinco notas que tem modelo próprio. Por que é importante isso? Porque esse modelo próprio, né? A gente vai usar pra fazer outros modelos, por exemplo. Assim como a gente deu o exemplo do Fá, que é o Mi, o modelo do Mi, que arrastou pra frente. A gente tem o Si, que é o modelo do Lá, que arrastou um tom pra frente. Se eu arrastasse o Lá meio tom pra frente, eu teria aqui um Lá sustenido ou Si bemol, né? Que são enarmonias. Depois eu posso falar sobre isso num outro vídeo. E eu consigo fazer isso com todos os acordes. Por exemplo, eu tenho o Ré. Se eu pego o Ré e arrasto o Ré um tom pra frente, eu tenho o Mi, né? Aí eu coloco a minha pestana na primeira casa. Então isso aqui é um Mi maior, modelo de Ré. Certo? Eu tenho o Dó maior. Se eu pegar o Dó maior e arrastar um tom pra frente, aí fica meio chato. Eu tenho um Dó maior, modelo de... Perdão. Eu tenho um Ré maior, modelo de Dó. Certo? Isso é o Caged. Essa é a ideia do Caged, né? É pegar os acordes que tem modelo próprio e arrastar pra frente. E aí eu tenho o Sol. O Sol é o mais chato de trabalhar. Por quê? Vou trabalhar com o Sol aqui só com três dedos, tá, galera? Quem me acompanha e me segue aí sabe que eu gosto de usar os dois. Só que se eu usar os dois dedos aqui, a hora que eu arrastar pra frente, não sobra nenhum dedo pra colocar atrás lá na pestana. Então eu vou usar só três pra poder sobrar esse dedo. Tá? Então pegando o Sol e subindo o Sol um tom, eu vou acabar colocando a pestana na casa dois, né? Porque sobe um tom. E faço o Sol aqui. Isso aqui é um Lá maior, modelo de Sol. E o Lá maior vai... Perdão. O modelo de Sol, né? Vai ser o único shape que vai ter dois desenhos. Por que isso? Porque dentro dele eu tenho duas oitavas. É o único acorde também que tem duas oitavas dentro de um shape apenas. Como assim duas oitavas? Vou dar um exemplo em Lá aqui mesmo. Eu tenho Lá aqui, né? Na Misona. Na corda cinco da Misona. E eu tenho Lá na corda dois. Na casa dois da corda três. E já era a minha primeira oitava. E partindo desse Lá aqui, eu tenho um Lá na mizinha. Que eu tenho outra oitava. Então o sistema Caged, né? A gente trabalha no sistema por oitavas, né? Eu até tenho um desenho aqui. Depois, mais pra frente, eu vou ver se eu monto um vídeo usando os desenhos que eu tenho. Eu não vou conseguir usar aqui porque o meu computador deu pau. Eu tenho que fazer agora tudo só pelo celular mesmo. Até chegar ao computador eu vou estar fazendo vídeos só dessa forma, né? Então eu tenho duas oitavas aqui. Eu tenho a primeira oitava de Lá e a segunda oitava de Lá. E essas duas oitavas estão dentro do shape de Sol. Tá? Shape, tá galera? Não é um Sol maior isso aqui. Isso aqui é um shape de Sol maior. Muito importante entender isso. Então como eu tenho duas oitavas, eu vou gerar dois desenhos. Eu vou gerar o primeiro desenho na oitava de baixo, né? Que aí eu faço uma pestaninha aqui. A partir da corda 4 pra baixo. E aperto aqui a mizinha. Isso aqui... Vou fazer assim pra vocês enxergarem melhor. Porque senão aqui meus dedos ficam na frente, né? Isso aqui é um shape de Sol maior. Na oitava de baixo. Vou deixar aqui em cima mesmo porque dói os dedos. Né? E esse shape ele não tem baixo. Então esse shape ele vai ser bastante usado. Se for alguma música mais na palhetada. Mais tipo... Então nesse estilo de batida, esse shape encaixa muito bem. Ah, eu queria fazer um dedilhado no shape de Sol. Ah, nesse aqui não vai dar porque a gente não vai ter um baixo. No caso, o acorde de Lá ainda tem. Porque eu tenho o Lá, né? Tenho o Lá aqui na corda Lá. Mas por exemplo, se for um Lá sustenido. Que eu tenho arrastado pra frente. Aí já não tenho o baixo. Aí o baixo acaba ficando aqui na corda Ré. Que não é o baixo original do acorde, né? Que eu tenho a nota Fá no Lá sustenido, no caso. Voltando pro nosso Lá aqui. Bom, e eu tenho o shape de cima. Que é da oitava grave, né? Aí nesse primeiro shape, eu vou usar o dedo 3 e 4 aqui em cima. E vou fazer novamente essa pestaninha, né? Que essa pestaninha vai cair justo em cima desse Lá aqui. Essas três notas. Tanto nesse shape, né? Como no shape de cima. O que eu aperto com a pestana. Essas três notas aqui que é o Lá maior tradicional que a gente conhece, né? Então aqui eu tenho com baixo. Agora, né? Eu tenho aqui um Lá maior. A única coisa desse Lá no shape de Sol. É que eu não posso tocar a misinha, né? Então ela tem que ser abafada. E aí, pelo fato de abafar a misinha num shape de Sol, né? É ruim fazer batida. Porque, cara, tocar e evitar a misona, beleza. Agora, tocar e evitar a misinha na hora que tá descendo, né? É praticamente impossível não tocar ela, né? Ainda mais se for um batidão. Não tem como. Então esse shape de cima, ele vai ser mais usado quando for rolar um dedilhado. E o shape de baixo vai ser mais usado quando for batida. Ok? Não sei se ficou claro aí o que é o K-Jed. Vou fazer um outro vídeo explicando pra que serve tudo isso, né? Beleza? Falou, valeu. Tchau, tchau.